Eu sei que o WhatsApp é um dos aplicativos que você mais utiliza no seu dia a dia e por isso, neste vídeo, eu quero lhe passar algumas dicas que vai ajudar ainda a melhorar o modo que você utiliza ele. Pode ser que uma destas dicas que eu vou passar aqui, você já conheça. E caso você já conhece, comenta aí embaixo pra mim, eu já sabia. Eu quero saber quem conhece estas dicas, beleza? Pra mostrar esta função, eu vou estar utilizando este celular que vai aparecer aí ao lado pra você e você vai acompanhar tudo o que eu fizer e como fazer no seu WhatsApp, beleza? Vai estar aparecendo agora então aí ao lado a tela pra vocês. Eu vou estar aqui utilizando o WhatsApp Business, mas funciona do mesmo jeito no WhatsApp normal. Digamos, por exemplo, que você está querendo mandar uma mensagem pra alguém e quer destacar uma área do texto que você está escrevendo. Tem uma função dentro do WhatsApp que você consegue destacar aquele texto. Olha só, eu vou escrever aqui, por exemplo, compra aprovada. Compra aprovada. E vou mandar. Assim, né? Dessa forma fica aí o texto. Mas eu posso colocar aqui compra aprovada. E a área da aprovada, por exemplo, se eu quisesse destacar, eu pressionaria na palavra, iria selecionar ela e a área de três pontinhos eu clicaria nela. Que abre pra mim aqui dentro do WhatsApp algumas outras funções que eu posso fazer com esse texto. Por exemplo, eu posso colocar aqui em negrito. Tá vendo? Que ele mudou o formato que fica o texto. Quando eu mandar aqui enviar, você está vendo? Agora o aprovada não está com o preto normal. Ele ficou em negrito. Se eu fizer, por exemplo, uma outra função que eu posso deixar em itálico e assim outras funções que aparecem aqui também, vai acontecer a mesma coisa. Não em negrito, né? Vai deixar uma outra personalização deste texto. Vou botar aqui em itálico. E olha só como é que ele ficou. Ele fica já num formato mais direcionado para a direita. E se eu pressionar novamente e colocar em negrito, ele vai ficar em itálico e em negrito. Beleza? Assim você consegue personalizar esse texto. Deixar a área que você quer escrever de uma forma personalizada. Uma coisa também que é muito comum é nós compartilharmos imagens no WhatsApp. Mas eu não sei se você sabe. Quando você compartilha uma imagem direto para o WhatsApp, no modo comum, você acaba diminuindo a qualidade de imagem. Mas tem uma forma de você conseguir mandar imagem na qualidade original. Como é que você faz? Você vem aqui na área de anexos e tem, em vez de você entrar na galeria, você entra na parte de documento. Quando você clica em documento, você pode mandar tanto PDF, tanto imagem, e você também consegue ainda mandar vídeo. Você consegue mandar vídeo aqui, está vendo? Na área da escrita. Procurar outros documentos. Você vai clicar ali e vai aparecer também a opção de você conseguir encontrar vídeos que você for de estar dessa forma. Vai conseguir mandar a imagem na qualidade alta e os vídeos também na qualidade alta. Ou seja, na qualidade original. Não vai perder mais a qualidade de nenhuma imagem ao ser compartilhada. Beleza? Vamos então para a próxima dica. A próxima dica que eu quero aqui te passar é sobre a questão de segurança. Digamos que você não quer que ninguém mexa no seu celular a não ser você. Você tem duas formas de conseguir bloquear que outras pessoas mexam no seu celular. Aqui, essas dicas vão para o Android. Existem ainda uma outra que é a detecção de rosto para o iPhone, mas eu não vou mostrar aqui porque aqui no meu exemplo eu tenho o Android. Beleza? Então, vamos lá. Você clica na área de três pontinhos que aparece em seu celular no WhatsApp. Você vai na área de configurações. Eu entro então agora na área conta. Eu entro em conta e tem aqui a área de privacidade. Você clica em privacidade. Aqui na privacidade, no final, tem a forma de bloqueio por impressão digital. Aqui no meu está desativado. Eu irei ativar. E agora, quando eu for tentar ativar, ele vai pedir que eu confirme a impressão digital. Eu confirmo se ela já estiver cadastrada. Uma vez cadastrada, ele vai aqui perguntar para você. Você quer que bloqueie como? Que bloqueie na hora? Que bloqueie após um minuto? Após 30 minutos? Aí você escolhe como é que você vai fazer. Eu vou botar aqui imediatamente para mostrar para vocês. Vou ser o WhatsApp. Vou entrar novamente. Vocês vão ver que ele vai pedir para que eu desbloqueie a tela. Olha só. Olha só. Eu entrei aqui agora no WhatsApp e ele está bloqueado. só vou conseguir desbloquear através da impressão digital. Eu a coloco e ele aceita. Abriu normal novamente. Uma outra forma que você também consegue privar que outras pessoas mexam no seu celular é através de um código que vai ser pedido a mais ou menos 24 horas, a 48 horas. Eles vão pedir para que você vá lá e utilize esse código para desbloquear o seu celular. Ele não é imediato, como aqui é a impressão digital, mas ele também é útil para a função de bloqueio. Olha só. Eu vou aqui mostrar para vocês como é que faz. Você vai aqui na área dos três pontos novamente. Clica em configurações. Agora você vai mais uma vez na área de conta e entra em confirmação em duas etapas. Clicou em confirmação? Ele vem aqui dando aqui. Para mais segurança, abrite a confirmação em duas etapas. Ele vai solicitar um PIN quando você registrar o seu número de telefone com o WhatsApp novamente. Você vai em ativar. Você aqui digita o que você quiser. Você confirma. Vai pedir aqui também o e-mail que eu vou aqui pular, tá? E eu vou voltar agora mostrando como ficou o bloqueio. E-mail cadastrado e olha só. Agora eu fui tentar entrar no WhatsApp novamente e ele aqui pediu o PIN para entrar no celular. Eu vou aqui colocá-lo e pronto. Foi desbloqueado, tá vendo? É mais uma forma de você conseguir crivar o seu celular para que outras pessoas não o utilizem. Mas fica tranquilo. Se você tem medo de acabar esquecendo essa senha, você pode a qualquer momento trocar a senha. Você consegue também desativar para não precisar ficar sempre ali mostrando para você, tá bom? Era essa dica que eu queria aqui passar para você hoje. Se você já conhecia alguma delas, comenta aqui embaixo. Eu já sabia. Eu quero saber quantos sabiam destas dicas aqui. E se você gostou desse vídeo, curta, deixa seu like, tá bom? E se inscreve nesse canal se é novo por aqui. Aqui, toda semana, tem vídeo novo, dicas, compras certas para você fazer para smartphones. Tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!